Agora mais calmo, sempre bem trajado, só não maquinado Afetando o peito, mantendo o respeito Correndo e cantando, fazendo dinheiro Cabeça do corpo, quebrada bacana Tranquila e cigana, louca de respeito Que eu levo no peito, gordinho, enjoado Nocivo e calado, letras em São Paulo Nível avançado, o rap no peito Sorrindo e cantando, fazendo dinheiro Trato e respeito, ruivinha de fato Sempre lado a lado, correndo comigo Contando dinheiro, cheguei em São Paulo Desacreditado, mas não derrotado Fazendo o que faço, batos para a riba Nordeste me assina, matou do que sonha Sem peça na simpa, quem que não quer Ter um bom emprego, fazer um dinheiro E focar nessa vida, mas o vida louca Procura uma saída, só quer ficar bem De bem com a família, trilhando minha trilha Tô no meu corre, eu tô na correria Mortando pra lua, que o sol também brilha Entra na minha mente, palavras nocivas Agora mais calmo Sempre bem trajado, só não maquinado Afeta no peito, mantendo respeito Correndo e cantando, fazendo dinheiro Cabeça do corpo, quebrada bacana Tranquila e cigana, lugar de respeito Que eu levo no peito, gordinho, enjoado Nocivo e calado, letras em São Paulo Nível avançado, o rap no peito Sorrindo e cantando, fazendo dinheiro Trato e respeito, ruivinha de fato Sempre lado a lado, correndo comigo Contando dinheiro, cheguei em São Paulo Desacreditado, mas não derrotado Fazendo o que faço, pra dois paraíba Nordeste me assina, mato tudo que sou Minha sem peça nascida Ruivinha de fato Sempre lado a lado, correndo comigo Contando dinheiro Ruivinha de fato Sempre lado a lado, correndo comigo Contando dinheiro Amém 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 Amém